Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria falar para vocês sobre um ácido retinóico e explicar um pouquinho sobre esse componente. Lembre-se, não se esqueçam que eu não sou profissional da área de saúde, não sou esteticista, não sou nada disso. Então, vocês têm que levar isso em consideração, que eu não sou profissional da área, não falo desse assunto como uma especialista. Então, levem isso em consideração. Mas vamos falar agora sobre o ácido retinóico. O que é o ácido retinóico? O ácido retinóico é um metabolito ou um componente da vitamina A e ele funciona, em cuidados com a pele, como um comunicador. Ele se comunica com as suas células, as células da superfície da pele e manda certas informações para essas células e desencadeia uma reação na sua pele que promove as melhoras na superfície da sua pele. Bom, o FDA nos Estados Unidos, eles classificam só duas coisas como realmente sendo antidade. O primeiro é o protetor solar, que vai impedir as agressões à sua pele, o efeito externo do sol a destruir a sua pele. E o segundo é o ácido retinóico. São esses dois tipos de coisas que o FDA considera como se determina como antidade. Voltando aos mecanismos de ações do ácido retinóico. Os benefícios do ácido retinóico, as funções do ácido retinóico são algumas. Como eu disse para vocês, ele se comunica com as células da sua pele e manda uma informação na superfície para elas se comportarem de uma certa maneira. E, a certa maneira, existem algumas coisas que o ácido retinóico fala para a sua pele fazer. A primeira é mandar informação para as células da sua pele se regenerarem de uma maneira mais rápida. Ou seja, o processo de regeneração da sua pele, ele acontece com muito mais rapidez do que ele aconteceria de uma forma normal. Porque também, quando a gente vai ficando mais velho, essa renovação celular, ela acontece de uma forma mais lenta. O ácido retinóico fala para a sua pele se regenerar mais rápido e é isso que ela faz. Então, você vai estar sempre gerando novas células que vão formar a superfície da sua pele. Quando o retinol fala para a sua pele se regenerar mais rápido, o que acontece é que a sua pele produz mais colágeno. Porque a regeneração, a formação de novas células também acontece com a produção de colágeno. Você tem que produzir colágeno para produzir essas novas células. E então, ele promove a produção de colágeno que ajuda a manter a firmeza da sua pele. E também, o retinol ajuda a diminuir a perda de colágeno. Porque a sua pele, quando você tem agentes externos que agridem a superfície da sua pele, os mecanismos de ações, as cadeias químicas que acontecem quando as células da sua pele estão tentando se livrar desses agentes externos, é que elas destroem as moléculas de colágeno e o retinol é o tipo que meio que impede essa destrução de uma maneira tão vasta como acontece normalmente. Uma outra coisa que o ácido retinóico faz é, tipo, ele engrossa a superfície da pele. E isso faz com que as rugas não se formem com muita rapidez. Ou seja, tipo, como a superfície está mais grossa, esse buraco, mais ou menos, que a ruga faz, é mais difícil de acontecer quando a superfície está mais grossa. Então, ele engrossa, tipo, em geral, a sua pele. E por último, ele ajuda na, tipo, pra bloquear um pouco a superprodução de melanina, que é o que causa hiperpigmentação. Então, são esses os efeitos do retinol. E é por isso que ele é conhecido, ele é tanto usado no tratamento contra a acne, como também em rotinas anti-idade, porque pra o tratamento na acne, ele faz com que a sua pele se regenerize de uma forma mais rápida, o que impede desses acúmulos de pele, de detrito nos seus poros. E isso, tipo, ajuda a não formar a acne e desimpede os poros de ficarem bloqueadas e causar, tipo, um abscesso. E no caso do tratamento anti-idade, eles engrossam a pele, mais ou menos, pra que as rugas não se formem com tanta facilidade. Então, ele é bom pra tudo isso. Eu queria falar também, rapidinho, pra vocês, uma coisa, algumas coisas que são importantes. Nem todo retinol, só porque o nome é retinol, não quer dizer que é a mesma coisa. Existem vários tipos de retinol e existem também níveis do retinol. Mas existem alguns ingredientes que acabam, depois de serem metabolizados em retinol. Eu vou colocar aqui a lista desses ingredientes pra vocês. E o primeiro é o Retinil Palmitate. Eu vou colocar os nomes... Existem nomes em português, mas o nome em português é praticamente igual. Que é, tipo, a primeira fase. E um exemplo de produto seria esse Advanced Night Repair, da Estée Lauder. Aí, a segunda fase seria o Retinol, que ele é contido, por exemplo, no Paula's Choice Clinical. Eles também têm Retinol, que é o produto que eu, pessoalmente, uso. Aí, você tem o Retinodehyde, que também é uma forma mais fraca desse Retinol. Um exemplo é o Triacnel, da Avene. E aí, você tem esses três primeiros, são ingredientes de venda livre. Ou seja, você não precisa de uma prescrição pra poder comprar. Os próximos que eu vou falar pra você, os próximos quatro, eles só são vendidos com prescrição médica. O primeiro é o Adapelene, que um exemplo de produto é o Epidu. Que ele contém 0,1% de Adapelene, que é esse ingrediente. E combina com o outro ingrediente. Você tem a Tretinoína. Em inglês é Tretinoin. Que é o Vitacid Gel no Brasil. Ou o Retinene nos Estados Unidos. Aí, você tem Tazaret... Tazarotene. Que é o Zorac. Um exemplo. E o último é a Isotretinoína, que é o Roaccutan. Esses são os derivados de ácido retinóico. Ou seja, os ácidos retinóicos disponíveis no mercado. A diferença entre esses ácidos retinóicos, na lista que vocês vão vendo, vai saindo do mais fraco pro mais forte. O que acontece é que o mais fraquinho, esse Retinil Palmitate, ele precisa ser convertido em ácido retinóico. Pra sua pele poder receber essas informações. Pra acontecer essa comunicação entre o ácido retinóico e a sua pele. Ele precisa de ser convertido na sua pele. Tipo assim, ele não vai começar a agir de momento imediato. Ele vai precisar ser convertido. E quanto mais fraco for esse ingrediente, ou quanto mais acima nessa cadeia ele tiver, mais conversões isso vai ter que acontecer pra ele ser transformado em ácido retinóico. Por exemplo, o Retinil Palmitate precisa ter convertido três vezes pra poder ser transformado em ácido retinóico. O Retinol, ele precisa de duas conversões pra ser transformado em ácido retinóico. E esse Retinolahide precisa de uma conversão. Então, quanto mais conversões você tem, mais fraco vai ser, mais leve, mais brando vai ser o efeito. E nos ácidos retinóicos de prescrição, acontece a mesma coisa. Mas, eles variam na concentração de ácido retinóico. Por exemplo, o Roacotan, você tem que tomar ele com, é um comprimido. E ele é super forte. Quem já tomou o Roacotan sabe como é que é. E os outros, por exemplo, o Zorac, que é um creme, também é bem forte. Então, mesmo entre as formas de ácido retinóico, que são puras, como o Adapilênio, a Tretinoína e o Tazarotene, eles variam na intensidade do efeito. Como eu disse antes, pra vocês, vocês precisam de conversão. Quando menos conversões vocês tiverem, mais rápido vai ser o efeito, ou melhor, vai ser os resultados. E esse Retinolahide, ele precisa de uma concentração correta pra poder fazer realmente um efeito. O que acontece hoje em dia é que tem muitos, muitos, muitos produtos cosméticos que contém esse Retinol Palmitate. Mas, quando você vai ver a fórmula, é quase o penúltimo ingrediente na fórmula. Então, a quantidade vai ser tão pequena que depois das conversões, realmente você não vai ter efeito nenhum. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse Retinol Palmitate, por exemplo, porque ele é bem, tipo, é meio safadinho, porque as empresas colocam ele na fórmula, mas coloca bem no finalzinho. E, depois das conversões, a porcentagem, a quantidade desse ingrediente na formulação vai ser tão pequena que depois de todas as conversões, toda vez que ele converte, a sua pele converte esse agente químico pra poder chegar no ácido retinóico, mais fraco ele vai ficando. Então, se você começou com pouco de um negócio fraco e depois de todas as conversões, provavelmente o efeito vai ser muito pequeno. Então, vai ser quase imperceptível. Em comparação com os outros ácidos, quanto maior, mais perto do ácido retinóico eles forem, mais eficientes eles vão ser. Eu tenho aqui, rapidinho, pra vocês, dois exemplos que são dois produtos. Um com Retinol, que é o Paula's Choice Clinical Retinol Treatment, que tem peptídeos e vitamina C, que é o que eu uso. E eu tenho aqui o Epidul, que é considerado, entre os ácidos retinóicos puros, um dos mais brandos, que é uma concentração de 0,1% de Adapilene, mais peróxido de benzoile, eu acho. Que é um ingrediente pra dilutar contra a acne, que é o produto que o meu esposo usa. O meu esposo, ele tem muitos problemas sérios, problemas com acne, e esse creme aqui pra ele foi uma benção, porque a pele dele se transformou. É incrível. E esse aqui é um dos mais fracos, ele não usa todo dia, e mesmo assim, os efeitos na pele dele foram incríveis. Eu tive muita sorte com esse aqui, mas eu vou fazer uma resenha separada pra vocês sobre o Clinical. E eu achei que tanto, quer dizer, pro meu esposo eu vejo que deu resultado, e pro meu Retinol que eu uso, mesmo sendo um Retinol que seja bem assim, prescrição médica, eu achei que o resultado, já dá pra ver bastante o resultado. Por último, eu gostaria de falar pra vocês rapidinho sobre os efeitos colaterais do Retinol, mesmo o Retinol que você compra sem receita, eles realmente, por causa dessa regeneração muito acelerada da sua pele, a sua pele descama, e a sua pele fica muito sensível mesmo, porque essa formação de nova pele, ela acontece num ritmo muito aumentado. Então, a sua pele fica realmente sensível, como se você estivesse, tipo, se recuperando de uma queimadura, mais ou menos, que é aquela pele nova, e isso acontece tanto com o Retinol que eu uso, como com o Retinol que o meu esposo usa. E as primeiras semanas são doloridas, porque a sua pele descama, a sua pele fica dolorida, ela fica ardida, ela fica sensível, e esse período é um período que dura dependendo da pessoa entre, sei lá, duas a quatro, até seis semanas. Então, você tem que aguentar passar por esse período inicial pra você poder se acostumar com o ingrediente. Comigo aconteceu que no começo, mesmo sem o Retinol, eu tive a sensação que a minha pele ia cair, de tão dolorida que ficou, e olha que nem é um ácido retinóico, tipo, puro, é um ácido retinóico que precisa de conversão. A mesma coisa aconteceu com o meu marido, só que numa escala bem maior que a minha. Mesmo ele usando isso só, eu acho que duas ou três vezes por semana. Então, vocês têm que aguentar passar esses efeitos adversos pra vocês poderem ver os efeitos que o Retinol vai ter. Essa reação adversa que você tem com o Retinol no começo, elas são bem perceptíveis, eu acho que é raro a pessoa que não tem esses efeitos colaterais, mas eu acho que vale a pena. Uma outra coisa que eu também queria dizer pra vocês, independente se é ácido retinóico puro, ou se é desses que precisam de ser convertidos, vocês têm que levar em consideração as informações na embalagem. Vocês têm que levar as informações na embalagem, porque você não pode aplicar mais achando que vai funcionar mais, porque não é assim que o Retinol funciona. Você tem que aplicar a quantidade que eles estão dizendo pra você aplicar, porque se você aplicar mais, você vai sofrer mais. Você vai ter mais efeitos colaterais do que o normal, e aí pode ser que você não vai aguentar usar o produto até o fim. Então, lembra, levar em consideração o que o médico te disse, ou o que a empresa tá falando pra você usar, as quantidades principalmente, se colocar mais ácido retinóico ou retinol do que eles estão falando ali, dá resultado errado sim, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. e você tem que levar em consideração que as primeiras semanas elas são chatas. A sua pele fica toda descamada, fica feio pra caramba, mas faz parte. Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre as ações do ácido retinóico, me deixa aqui um comentário. Eu espero que vocês tenham podido ver nas tabelinhas que eu coloquei aqui pra você e como isso funciona. E se vocês tiverem mais curiosidades sobre outros aspectos do ácido retinóico, me deixa aqui um comentário. E como eu disse, eu vou fazer resenhas pra vocês separadas, então, do produto que eu usei. Ui! Falei demais, gente. Eu acho que é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau! Tchau!